Fala galera, hoje é quarta-feira e se é quarta-feira, é dia das quentinhas do Quintino. Galerinha, se inscreva no canal, você como colaborador pode ganhar uma camisa do Santos ao final de cada mês e além disso vai colaborar com a gente para ganhar engajamento na rede mundial do YouTube. Já somos 120 mil inscritos e queremos chegar a 200 mil, 300, 1 milhão e eu conto com você nessa tarefa árdua e pesada. Você também pode tornar-se membro do canal, temos duas categorias, gol de ouro e gol de bicicleta. Na gol de ouro, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives e você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. E se você fizer um pix de no mínimo 10 reais, você também participa de outros sorteios, a outra camisa do alvinegro mais famoso do planeta. Este vídeo é um oferecimento de pipicão.com.br. Pipicão.com.br é a nova onda do momento. Se o seu pet fez caquinha na tua casa, no teu apartamento, no teu quintal, na rua, adquira saquinhos catacacas biodegradáveis da Pipicão. Saquinhos biodegradáveis da Pipicão. Com o desconto, se você colocar no cupom SANTOS10, você tem um desconto de 10%. SANTOS10 e desconto de 10% na hora que você adquirir os saquinhos biodegradáveis da Pipicão.com.br. A nova onda do momento. O Santos tem o seu primeiro desafio antes da estreia do Campeonato Paulista marcado para este sábado, às 10h30 da manhã, com portões fechados na Vila Belmiro. Nem imprensa poderá entrar para enfrentar o Oeste de Barueri. É esse o adversário que o Santos escolheu para fazer as suas atividades, visando o jogo da semana seguinte. No outro sábado, dia 20, o Santos estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto, na Califórnia Brasileira, lá no interior de São Paulo. Nesta partida, talvez o técnico Carilli não conte com todos os atletas. Alguns ainda têm problemas físicos, fazendo fortalecimento. Outros ainda no departamento médico, casos do Alex e do próprio Sandri. Mas a grande maioria e os contratados vão estar à disposição. O Santos que já anunciou 12 reforços de forma oficial para a temporada 2024. Por falar em temporada 2024, o coordenador esportivo do Santos, o Alexandre Galo, que foi volante do Santos nos anos 90, e desde o final do ano passado é o homem forte do futebol, anunciou durante a entrevista coletiva do meio-campista Diego Pituca que todas as apresentações serão com a camisa 10 em homenagem ao rei do futebol, o maior de todos os tempos, o rei Pelé, e o principal, que durante o Campeonato Paulista, o Santos vai adotar a numeração clássica, que sempre usou ao longo dos anos, de 1 a 11. Não vai ter jogador com a 25, 23, 22, 39. Isso talvez aconteça no Campeonato Brasileiro da Série B, mas no Campeonato Paulista, os titulares vão utilizar a número de 1 a 11. Lembrando que o Santos tem uma numeração diferente dos principais clubes do Brasil. O lateral direito joga com a 4, o lateral esquerdo joga com a 3, o zagueiro central com a 2, e o quarto zagueiro com a meia dúzia. Do meu campo para frente é tudo igual, os volantes com a 5 e a 8, o coordenador de jogadas com a 10, o extremo pelo lado direito com a 7, pelo lado esquerdo com a 11, o centroavante com a 9. Eu particularmente gosto bastante. Gostaria da tua opinião. Você gosta da numeração de 1 a 11? Até porque o brasileiro não tem esse hábito, essa cultura que tem o europeu de numeração fixa. E jogador não fica muito tempo aqui no Brasil. Por exemplo, o Rodrigo e o Vinícius Júnior estão há 5 anos no Real Madrid. Aí acho que dá para comprar a camisa dele e ficar por vários anos. Agora aqui no Brasil... Mas essa é uma opinião minha. Eu não sou o dono da verdade. Apenas da minha verdade. O presidente Marcelo Perilo Teixeira, que esteve nesta terça-feira no Rio de Janeiro, tratando de assuntos do Santos Futebol Clube, foi fazer uma visita ao presidente da CBF, o Edinaldo, em entrevista coletiva durante a... Na última segunda-feira, melhor dizendo, disse que o Santos recebeu uma proposta da cidade de Brasília para levar o único jogo que o Santos tem confirmado como clássico na temporada, porque os jogos contra Palmeiras e São Paulo são mandos do adversário. E em razão de o Santos ter caído para a Série B, não vai enfrentar esses times durante o segundo semestre. Então o único clássico que o Santos tem como mandante para a temporada confirmado... Por que eu estou dizendo confirmado? Porque o Santos pode se classificar para a semifinal e enfrentar novamente um rival para a final do Campeonato Paulista. Mas garantido efetivamente é o clássico contra o Corinthians no dia... 5 de fevereiro, se não me fala a memória, agora não me recordo exato a data, mas é o meio de semana. É válido pela sexta rodada do Campeonato Estadual. E o Santos recebeu uma proposta da cidade de Brasília para levar o jogo para o Mané Garrincha. Brasília não é um grande celeiro de santistas. Muito provavelmente, o time corintiano, já que lá não tem essa recomendação do Ministério Público de Torcida Única, muito provavelmente, se esse jogo acontecer lá, o time corintiano vai ter um maior número de torcedores. Porém, a situação da diretoria santista é o seguinte, fica entre a cruz e a espada. Leva o jogo para Brasília e de repente tem um número menor de torcedores, mas arrecada uma renda mais satisfatória? Ou deixe o jogo para a Vila Bamiro para fazer o único clássico da temporada? Garantido, repito, garantido. Pode ter a semifinal e a final do Paulista contra um outro rival. Eu creio que a relação custo-benefício vai ser extremamente prepoderante nesse caso. Se o Santos ganhar uma quantia significativa que não for revelada, talvez leve o jogo para Brasília e a opinião pública vai ter de aceitar. Muita gente pediu esse jogo no Morumbi, porém, é um meio de semana, não sei se teria o mesmo apelo que um domingo. E além disso, tem outro problema. O São Paulo joga quarta-feira no estádio Cícero Pampão de Toledo e o Palmeiras joga na quinta em São Paulo. Nem mesmo a Arena Barueri poderia servir de opção, porque a PM fatalmente iria impedir. Com a palavra direção Santista, que em breve deve-se decidir se o jogo será na Vila Bamiro, em Brasília ou em outro local. Durante esta mesma coletiva que eu acabei de citar do presidente Marcelo Teixeira, foi colocado os slides daquilo que o Santos projeta como folha salarial. 5.800.000 sem os encargos e pouco mais de 8 milhões com os encargos. Atualmente, eu falo isso há muito tempo, a folha do Santos é de 16 milhões com os encargos e de 12,5 sem os encargos. Porém, o Santos não fez essa economia ainda, gente. Vamos ser sinceros. O Santos tem 17 jogadores treinando à parte, esses jogadores recebem salários, tem contrato com o clube e o Santos pretende negociá-los, ou em definitivo, ou até mesmo por empréstimo. Por enquanto, as economias feitas foram com as saídas de jogadores, como os casos de Jean Lucas, Soteudo, Lucas Barbosa e outros, e dos jogadores que renegociaram salários. Casos de Joaquim, Rincon, Pituca e sobre o Morédios, o Morédios, saiu a notícia que já estava tudo certo, mas ainda não está não. Na entrevista coletiva da última segunda-feira, o presidente Marcelo Teixeira e os slides que a direção apresentou, disseram que o jogador está em negociação. E nos mesmos slides, não consta o nome do Morédios no grupo 1, que vai fazer parte dos inscritos na lista A do Campeonato Paulista de futebol. Por falar em lista A, deixa eu fazer aqui uma uma breve apresentação, para quem não sabe. O Campeonato Paulista, diferentemente do Campeonato Brasileiro, onde você pode escrever 50 jogadores, do Campeonato Brasileiro da Série A, B e C, 50 atletas. No Campeonato Paulista, até para fazer com que as equipes joguem com seus times principais, para não priorizar competições continentais, como a Libertadores, a federação coloca uma lista A com 26 atletas, independente se são formados no clube ou não, e uma lista B, que você pode ter um número infinito de jogadores, desde que eles tenham de 16 a 20 anos. Então, de 16 a 20 anos, nascidos entre 2003 e 2007. Jogadores do Santos, no caso, como o Andrei e o Sandri, que nasceram em 2002, não podem estar na lista B, mesmo sendo revelados no clube. Então, se esses jogadores forem aproveitados, tem que estar na lista principal, a lista A, entre os 26 atletas. O Santos não deve, na primeira rodada, colocar já os 26 jogadores. Deve colocar 18, 19 e 20, em razão de negociações do mercado. E, aos poucos, introduzindo até aí, no meio do campeonato, na fase de classificação, os demais inscritos. Vamos aguardar para saber quais serão os escolhidos. Muito provavelmente, já tem 12 atletas oficialmente negociados. Esses aí farão parte da lista. O décimo terceiro jogador que ainda não foi anunciado, mas já treina no CT Rei Pelé, é o atacante Pedrinho. O jogador que estava no América Mineiro e passou pelo São Paulo, ainda não teve a sua situação documental regularizada. Era esperado que o jogador fosse anunciado na última segunda-feira. Fato que não aconteceu. A diretoria não disse por que ele foi anunciado, mas o presidente Marcelo Teixeira, na coletiva da última segunda, diz que o jogador está contratado. E ele está treinando no CT Rei Pelé, se preparando para as duas competições que o Santos tem na temporada. Apenas o brasileiro da Série B, a partir de abril, e o Campeonato Paulista a partir de 20 de janeiro. O Santos segue a tratativa com o clube japonês em relação à multa do técnico Fábio Carilli. O treinador deixou o time japonês no final do ano passado, porém, existe uma multa contratual no vínculo com os orientais, que reclamaram já através de duas notas oficiais que o Santos não tinha feito contato. O Santos mandou um representante para lá e desde a segunda-feira este representante tenta uma negociação, a diminuição dos valores e até mesmo a inclusão de jogadores para abater esta multa resistente. Lembrando que se o clube japonês não fizeram o destrato com o técnico Fábio Carilli, os documentos não são enviados para o Brasil e, consequentemente, Fábio Carilli não pode ser inscrito no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. E, com isso, ele não pode ficar no banco de reservas como treinador do Santos. Santos luta e tenta resolver essa situação até o final desta semana. O coordenador esportivo Alexandre Galo na mesma segunda-feira durante a coletiva do presidente Marcelo Teixeira disse que o Santos só corre atrás de mais um jogador para mais uma posição. Ele não quis revelar qual era, mas é nítido, notório, sabedor e de domínio público que trata-se de um goleiro. Com as saídas de Vladimir, Diógenes, Breno e Paulo Mazotti que estão treinando separadamente, o Santos corre atrás de goleiros reservas ou que vão competir com o João Paulo. Os que estão treinando para completar o elenco são os dois meninos revelados na base. Um que é da seleção brasileira de sub-15, o João Pedro, nascido em 2008, e o outro, o jovem promissor Falcão, esse um pouco mais velho. Se o Campeonato Paulista começasse hoje de jogador experiente para o gol, o Santos teria o João Paulo. O Santos segue atrás do goleiro Tadeu, do Goiás, mas encontra muitas dificuldades em razão, melhor dizendo, em razão dos valores financeiros pedidos pelo Clube Esmeraldino e tenta outras alternativas para a meta santista. Uma delas é o Marcelo Groi, que tem contrato até o meio do ano com o time árabe. Pesa contra a negociação o fato de o Marcelo Groi ganhar muito mais do que o teto estipulado pelos dirigentes santistas como salário para o elenco, para o plantel que o Santos tem à sua disposição. Vamos aguardar os desdobramentos e quem será aquele que vai competir pela camisa número um com o goleiro João Paulo. Novamente, nesta quarta-feira, o Santos entra em campo pela Copinha São Paulo de Futebol Júnior. já devidamente classificado de forma antecipada em razão de duas vitórias contra Remo e Nova Venécia, o Santos enfrenta os donos da casa hoje em Diadema. 9h45, a bola rola com transmissão da Sport TV para Santos e Água Santa, ou melhor, Água Santa e Santos já que os donos da casa é o time de Diadema. A equipe de Orlando Ribeiro joga pelo empate. Se o Alvinegro conseguir pelo menos uma igualdade no placar do jogo, o Santos se classifica na primeira colocação e vai pegar um segundo colocado na fase seguinte. Se o Peixe for derrotado, ele avança na Copinha, porém, vai enfrentar um primeiro colocado. Após a partida, por volta da meia-noite, eu e Vitor Hugo, Vitor Hugo e eu, retornamos aqui com a live pós-jogo, com tudo, mas tudo mesmo do que aconteceu no Distrito Inamaro. Além das informações da Copinha, vamos falar como foi o dia do Santos. Se teve alguma tratativa em relação ao goleiro, alguma novidade, especula-se que o Santos até vai tentar ser convidado na Copa do Brasil e tudo isso, tudo isso mesmo, nós vamos abordar na live pós-jogo, já entrando na quinta-feira e eu conto com a tua audiência. Bem, galera, as quentinhas dos quentinhos eram estas. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante para a sequência do nosso trabalho. Ative o sininho para ser notificado toda vez que tivermos vídeos novos e temos vídeos novos todos os dias. Dá o like, tira a mão da Jojoba e dá o like aí, cara. Dá o like se você gostou do vídeo e você pode tornar se membro do canal. Temos duas categorias, gol de ouro e gol de bicicleta. Gol de ouro, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives. e você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. Esta live é sempre, 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 sempre. Não é bem live, não é este vídeo. É sempre no oferecimento de pipicão.com.br. Pipicão.com.br é a onda do momento. Adquira os saquinhos biodegradáveis, catacacas, da pipicão.com.br. Vá lá e coloque desconto Santos 10. Você tem 10% de desconto se você colocar lá o seu cupom de desconto Santos 10. seu pet fez caquinha na tua casa? Saquinho biodegradáveis, catacacas da pipicão.com.br. Fez na rua? Saquinho biodegradáveis, catacaca da pipicão.com.br. A nova onda do momento. Eu não vou nem falar até amanhã, galera, porque eu volto ainda no final do dia, e Vitor Hugo, com as informações de Água Santa e Santos na Copinha São Paulo. Um grande beijo no teu coração. Obrigado pelo carinho de sempre. E até já. Valeu. Fique com o vídeo da pipicão. Não sai daí não, escuta aí. Solta o vídeo aí, produção. Solta o vídeo da pipicão. Ora, quem dá a bola é a pipicão. Você é cientista que gosta de passear com o seu pet. Conheça os saquinhos catacaca pipicão. Eles são super resistentes, simples de usar e biodegradáveis. Não deixe a diversão virar uma dor de cabeça, adianta já ser saquinhos catacaca pipicão e aproveita o passeio. Tchau.